Como é bom aprendermos através de experiência. Visitamos junto com os alunos do sexto ano um espaço de cultura maravilhoso que é a África. Fomos até o continente africano através de investigações, de pesquisa, mas muito mais do que isso, visitamos a África que habita em nós. A África que faz parte da nossa história. Através de encontros com povos quilombolas, através de investigações, de pesquisas, ampliamos o nosso saber e tornamos mais uma vez protagonista de uma história maravilhosa. Uma história de um povo que muito nos enriquece e muito nos acrescenta. Dê uma espiada aí no nosso material e descubra o que aprendemos e como transformamos o nosso aprender em fazer. Um beijo e boa viagem!